Salmo 32, Salmo de Davi Bem-aventurado aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não considera iníquo, em cuja alma não há hipocrisia. Enquanto mantive meus pecados inconfessos, meus ossos se definhavam e minha alma se agitava em angústia. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim e minhas forças se desvaneceram como a seiva em tempo de seca. Confessei-te o meu pecado reconhecendo minha iniquidade e não encobri as minhas culpas. Então declarei, confessarei minhas transgressões para o Senhor e tu perdoaste a culpa dos meus pecados. Dessa maneira, todos os que têm fé, orem a ti enquanto podes ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os alcançarão. Tu és o meu abrigo seguro. Tu me livras das aflições e com cânticos de salvação me envolves. Diz o Senhor, instruir-te-ei e te guiarei no caminho a seguir. Os meus olhos estarão sobre ti para aconselhar-te. Não sejais como o cavalo ou a mula que não possuem compreensão, mas precisam ser controlados com o uso de freios e rédeas, caso contrário, não poderiam obedecer. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas a bondade do Senhor protegerá quem nele confia. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e cantai bem alto vós todos que sois retos de coração. Este salmo é uma sequência do salmo 51 e são chamados de salmos penitenciais. Neles, Davi confessa seus pecados cometidos a partir do momento em que se permitiu tentar e seduzir e se seduzir pelos encantos físicos de Batseba. A expressão hebraica masquil, traduzida aqui como didático, significa um poema contemplativo e pedagógico em que as duas partes de ritmo diferente se respondem. Tendo experimentado no corpo e na alma, quão severa é a correção ou peso da mão divina do Senhor contra aqueles que fazem o que não é justo diante de Deus. Davi proclama seu aprendizado. Estar em íntima comunhão com Deus é a verdadeira felicidade. Davi descreve a bênção do perdão do Senhor, que restaura plenamente o fiel e que se seguiu à disciplina e à confissão. Depois, anima outros a buscarem o livramento divino, em vez de teimosamente se recusarem a segui-lo, exortando-os finalmente a se alegrarem no Senhor. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo fará uso deste texto para mostrar que a justiça em nós criada não vem de nós mesmos, mas é uma dádiva de Deus concedida aos fiéis. Isso está lá em Romanos capítulo 4, versículo 6 ao 8. Somente pela fé no Senhor é possível apropriar-se da justificação e, portanto, sentir-se plenamente restaurado. A expressão alma ou espírito traduz o sentido hebraico antigo de entranhas ou íntimo dos sentimentos e decisões humanas. O reconhecimento do erro com a devida e sincera confissão ao Senhor e o forte propósito de se afastar dele, incluindo, quando possível, restituição do prejuízo causado, fazem parte de um processo terapêutico que conduz o pecador à libertação e felicidade plena. O verbo hebraico na conjugação e fio significa ponderar, considerar, estar em profunda meditação e preocupação. No texto, seu sentido não é o de cobrir ou calar, como aparece em algumas versões, mas sim o de não confessar ou não declarar ao Senhor, com genuíno arrependimento, os erros, pecados cometidos. Em 1 Coríntios 11, versículo 30, o apóstolo Paulo esclarece sobre o autoexame das consciências diante de Deus, antes de se participar da comunhão dos fiéis. Muitas doenças são fruto de consciências pesadas e em falta diante do Senhor, cuja cura estaria na confissão a Deus e na comunhão com os irmãos da fé. As expressões hebraicas, transliteradas em lesadai, um feixe de palha, ou um campo, e lesade, minha seiva, formam um jogo de palavras poéticas de difícil decifração, tanto que Jerônimo traduziu por revolvi-me em minha miséria enquanto se inflamava a ceifa. O texto siríaco apresenta uma boa tradução. Minha dor se revolveu em meu peito até aniquilar-me. Em aramaico, minha seiva se alterava com o ardor da seca. Davi se refere ao tempo da graça, ou seja, hoje. Haverá um tempo em que a graça do Senhor será recolhida da terra e nesse dia não haverá mais possibilidade de se falar com Deus por meio da oração com a certeza de que Ele está pronto para ouvir com misericórdia e perdão. Na versão septuaginta, o Antigo Testamento em grego, a tradução é no tempo de achar favor, na arábica, numa época de se ouvir e na siríaca, num tempo aceitável. A expressão às muitas águas tem a ver com a lembrança do grande juízo do dilúvio e se refere a todos os perigos e sofrimentos dos quais parece não haver qualquer possibilidade de escape. Entretanto, para aquele que coloca toda a sua confiança, toda a sua fé no Senhor, nosso Deus, permanece a profecia de Joel e ocorrerá que todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Joel capítulo 2, versículo 32. Os salmos de Davi são recitados até hoje nas casas judaicas e nas sinagogas em todo o mundo. Alguns judeus costumam ler todo o livro uma vez por semana, outros completam a leitura e recitação em um mês. Esse versículo é assim transliterado. Ata seter, limitsar, titserani, ranê, falete, tesoveveni, selá. Como já foi explicado, o termo selá ou selá foi traduzido como pausa. Davi confessou seus pecados ao Senhor e tendo sido perdoado pela misericórdia de Deus, agora retoma sua posição de rei e profeta ungido. Nos melhores textos hebraicos aparece a tradicional intervenção do Senhor quando fala por meio do profeta. Diz o Senhor para todos nós, pois no texto original as instruções do Senhor estão no plural. Somos exortados a cultivar uma alma, um espírito capaz de aprender e adquirir sabedoria. Se o perdão é bom, a comunhão é melhor ainda. Se já sentimos o peso da mão do Senhor, é melhor valorizarmos seu toque mais suave e seus conselhos. Somos convidados a uma cooperação inteligente e amiga com Deus. Por mais que se adestre um cavalo, jamais se poderá ensiná-lo a refletir sobre um conselho dado. Por isso, as expressões hebraicas, atitude indomável e impensada e atitude dócil e reflexiva são usadas em bela oposição poética para ilustrar o contraste dos irracionais em relação aos sábios. Cavalos e mulas só aprendem a obedecer em função de pressões e condicionamentos físicos. Mas todos aqueles que amam o Senhor são sinceramente que todos aqueles que amam o Senhor com sinceridade podem bradar de alegria expressando na adoração os cantos de livramento já antecipados pelo salmista em meio à aflição. Que o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso Criador e Sustentador de todo o céu e de toda a terra visite o seu coração a sua casa e a sua família concedendo perdão livramento libertação salvação para honra e glória do nome dele que é santo e poderoso para curar transformar restaurar e salvar vidas que Deus te abençoe em um nome poderoso do Senhor Jesus Amém amém e amém Obrigado.